A produção me perguntou assim, Diogo, por que é que hoje você praticamente não tem intercorrência e se tiver vai ser muito suave? Primeiro, eu não tenho tempo para ter intercorrência. Imagina eu estou em São Paulo ministrando um congresso e meu celular está tocando com uma intercorrência. Então eu não posso me permitir a ter intercorrência. E uma vez que eu entendi isso, que eu não posso ter intercorrência, eu comecei a não arriscar em tratamentos que eu julgava que poderia ter intercorrência em áreas de risco. E comecei a utilizar menor quantidade, menor volume de gel por sessão. Quando eu não faço anamnese, faço aplicação em uma paciente, que essa paciente ela está com baixa imunidade, meu gel será reconhecido e no futuro ele será, com certeza vai tentar ser degradado. E meu paciente acorda com o rosto inchado. Então hoje eu não tenho mais aquela ansiedade, aquele desespero de sair colocando produto em todo mundo, a qualquer custo, só para ver mudar, sem antes descobrir se meu paciente está apto a receber essa quantidade de produto. Então eu não fico mais me arriscando, eu faço tudo no tempo certo. Vai ser bem mais tranquilo, tá? Tchau, tchau.